Vamos lá, quando e como usar a tabela de honorários da OB? É uma pergunta muito comum, muitas vezes a gente não tem ideia do que a tabela representa, como funciona, é importante conversar sobre isso. A tabela de honorários advocatistas serve de referência para a cobrança da remuneração pelos advogados, ajudando a preservar a razoabilidade no valor dos serviços desse profissional. E cada estado adota uma tabela própria e através do respectivo site da OB, estadual, o conselho, que você consegue ter acesso. Você pode consultar as tabelas com muita facilidade. Se você já viu que o limite mínimo de honorários advocatistas é o valor da tabela da OB, portanto, o jeito certo de usar essa tabela é para confirmar que nenhum dos seus serviços seja cobrado um valor menor, subprecificado. O jeito errado de usar essa tabela, por outro lado, é simplesmente adotando os valores que ela sugere, sem considerar as condições financeiras específicas do seu escritório. Então, não é uma tabela para o valor da ação, é uma tabela de valor mínimo, mínimo que tem que ser cobrado. Então, para tornar a sua cobrança de honorários ainda mais profissional, você pode utilizar a emissão de boletos, pode também cartão de crédito, isso pode ser feito sim. Tá bom? Um abraço para você.